Vaziana TV, oferecimento Escolta Proteção Veicular. Escolta, você protegido por todo o caminho. Bom dia, galera da bola. Bom dia, Pablo. Bom dia, Willis. Bom dia, meninada. Esse é o 16º Vaziana TV, o programa que valoriza o futebol amador de Minas Gerais. Valoriza também a categoria de base e a iniciação. E o Futset também tem espaço aqui na telinha da TV Alterosa. E olha só, nós vamos começar o nosso sábado falando da 15ª Copa Capelinha. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. 15ª Copa Capelinha de Futebol Amador, oitavas de final lá no campo do Domingão, em Betim, Pablo. Um jogão de bola, viu? E os placares? Você tem aí os placares, Willis? É o Laurin, que é esse de branco, 3, o Granja Verde, o de verde, obviamente. Zero, viu, Pablo? Um jogo bacana, mas o Laurin não deu chances ali para a equipe do Granja Verde, viu? E tem aí o nome dos gols, quem fez esses gols aí, esses três gols para a equipe do Laurin? A bela jogada, esse gol do Laurin aí, que foi do Claudinho. Uma bela escorada de bola ali, ele bateu de canhota no cantinho. Um gol bacana, né? O cara que bate de canhota tem diferença, né, rapaz? Eles dizem aí no mundo do futebol, o canhoto é bom ou não é bom, né? E esse aí, pelo jeito, joga muito, né, Willis? É um bom jogador, sim. Mostrou que tem qualidade. O Granja Verde foi tentando ali, olha lá, mas... É muita pressão da equipe do Laurin. É um time bem entrosado, vai para cima mesmo. Time que joga junto há bastante tempo. Então, acurralou o Granja Verde, viu, Pablo? E diferente desses jogos que a gente vê na várzea, né? O campo daí está até bem arrumadinho, né, Willis? Esse campinho é bem cuidado lá pelo Adilson do Capelinha, cuida bastante do campo. Vamos falar aqui que os três gols, Claudinho, Neném e Lohan, marcaram para a equipe do Laurin. O trio de arbitragem ali, Alain Matos, Felipe Tuinara e Márcio Pereira. Bacana aí, esse lance de escanteio aí, quase que saiu um gol, hein, Willis? É, deu uma escorada ali, estou para cima. Já pensou se fosse gol, aquele meio voleio. Isso é um meio voleio ou um voleio completo? Como é que chama isso aí na várzea, Willis? Meio voleio, meio voleio. Olha lá, o goleirão ali quase que entrega nos pés ali do atacante. Muitas jogadas boas ali. Décima quinta Copa, Capelinha de Futebol Amador. É oitava de final e o primeiro jogo. Esse jogo foi às nove horas da manhã. Vamos ver a batida de falta aí na área do Neném. O goleirão. Fácil, bem fácil ali para o goleiro pegar, né? É, o goleirão foi bem acionado ali, mas daqui a pouquinho nós vamos ver a camisa 10. Essa camisa 10 também é muito bom jogador do Laurin. Pode falar, fazer uma observação. Você só vê ataque do time do Capelinha. É, do Laurin, né? Esse branco é o Laurin. Ele acurralou, realmente encurralou a equipe do Granja Verde. Só deu o Laurin. É um time mais bem preparado. Teve até canetinha aí. Mas canetinha não ganha jogo, né? Fazer o quê, né? É. Ó, mais um lance. Agora o Granja Verde tentando. Eles tentaram. Pelo placar 3x0, parece que foi um jogo fácil, mas não foi não. Eles até que tentaram, mas aí. Olha, lance perigoso agora. Bem batida, né? Bem batida, é. O goleirão deu sorte ali, viu? É, deu sorte. E essa cabeceada ali, você viu? Linda, linda a cabeceada. Subiu bem, cabeceou do jeito que deveria, mas errou. Errou o gol ali. Aí o golaço. Que golaço. De canhota, bonita. E 2x0 pro Laurin. Neném. O juiz assinalou ali o impedimento. Ai, que jogada bonita, né? Lindo. O lateral direito foi no fundo, cruzou. Belo gol, né? Linda jogada. E o Willis, nós temos aí a participação dos jogadores. Eles bateram um papo aqui com a turma do Varze na TV? É, depois a gente bateu um papo com eles. Vamos ver? Vamos dar uma olhada. Pachá, jogou muita bola hoje. Parabéns. Classificação garantida. Primeiramente, agradecer a Deus e a minha equipe também por me ajudar a ganhar melhor em campo. A gente empenhou um bom futebol. Todo mundo em conjunto. Não só a mim. Pelo ser melhor em campo, pela melhor equipe também. Conseguimos fazer o placar no primeiro tempo. E voltamos no segundo tempo querendo aumentar um pouquinho a mais. Erramos muito o gol. Podemos errar que fase eliminatória não pode errar, né? Mas daqui pra frente não vai errar mais, não. É isso aí. Nosso grupo, graças a Deus, está focado. Sabemos que enfrentou um grande adversário, que é o Granja Verde. Na casa dele, eles estão acostumados a jogar no campo. Mas conseguimos, graças a Deus, fazer um bom jogo e sair com a vitória. Graças a Deus. Cara, o Lauro é um projeto social que a gente tem em contagem. Deu de 2014. O Lauro, na verdade, era um senhor. Quando a gente começou o projeto em 2014, o senhor Lauro ajudava a gente nos projetos. Aí, quando a gente montou o time, a gente homenageou ele com o nome do time, o senhor Lauro. Um jogo difícil hoje, né? A gente sabia que era importante buscar a vitória aqui. Com o bom time que a gente estava. E a gente vem montando aí um tempo já. Cheguei agora pra somar com a equipe. E a gente vai em busca do título, né? Porque o ano passado a gente perdeu, foi na quarta. Se eu não me engano. E agora vamos procurar o título. Porque o campeonato está pesado, mas a gente tem condições de chegar e ser campeão. A gente está brigando pra isso. A gente fez um elenco bom pra isso. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Sem ele, nós não conseguimos nada. Pegamos um time bem qualificado, um time muito bom, um time do Grande Verde. Mas nós soube compor dentro de campo aí. Abriu um placar. Um jogo muito bom, um jogo difícil. Mas, graças a Deus, Deus abençoou a gente aí. A Dilson do Capelinha, 15ª edição da Copa Capelinha. Não existe uma competição que dure tanto tempo se não fosse boa. Parabéns. Muito obrigado, William. Obrigado a você também pela essa cobertura total do esporte, né? A gente agradece você, todo mundo aí. Esse grupão que está aí, é pena que a gente está na pandemia. A gente não pode ter muitas gentes, né? Nós temos hoje 32 equipes que atuam mais de mil atletas no campeonato. A gente fica muito satisfeito de estar chegando nessas retas de mata-mata, né? Eu quero agradecer você pela sua cobertura. A gente pediu que os bancos de reserva ficassem de máscara, né? O pessoal lá fora que puder usar máscara o máximo possível. Pra poder estar ajudando, né? A gente tem um álcool gel também pra poder estar funcionando direitinho. E lá pra entrar no programa da prefeitura, né? Pra dar tudo certinho. Que Deus abençoe que não dá nada a ver pra nós, pra nós todo mundo aí. Parabéns aí, ó. A Dilso do Capelinha. E daqui a pouquinho tem mais decisão na Copa Capelinha. Depois do recado do Leopoldo Siqueira. De Máquinas, peças para máquinas pesadas em geral. Na De Máquinas você encontra uma equipe especializada. Com mais de 45 anos de experiência no ramo, a De Máquinas atende bem porque gosta do que faz. De Máquinas, parceira do futebol amador e da sua obra. É isso aí. E agora com vocês mais uma decisão das oitavas de final da Copa Capelinha de Futebol Amador. Aí o Geração Forte e o Melk. Esse jogo 2x2, Pablo. Lá no campo do Domingão também. Foi um jogo de fundo dessa plenar que a gente acabou de mostrar. E um jogão de bola, viu? Esse aí nós vamos ver que teve muitos gols e grandes lances, né? Várias faltas, ó. Que a equipe do Geração Forte tem uns batedores bons de falta ali, viu? Você precisa ver que cada chute que os caras davam, que é bacana demais. Aí, ó. Esse camisa 10 também é um jogador bem talentoso. Dribla bem. Olha esse lance dele aí. Só por essa tirada de bola aí, Willis, você pode ver que talento ali sobra, né? É, ele é muito bom jogador. Willis, agora é interessante. Quando a gente vê um camisa 10, geralmente esse camisa 10, ele tem essas características, né? Agora o pênalti. É, golaço. É, você viu a jogada do pênalti, né? Fantástico. É, fez um esforço nas costas do atacante ali, o juizão estava bem colocado. Marcou 1x0 ali por Geração Forte. O gol do Geração Forte foi feito pelo Farley e Thiago, do Melk, Leandro e Ramon. Aqui a entrada aí, ó. Isso é várzea, né? Isso daí é várzea na TV. E ali o juiz falou, não, vamos para o jogo, que não foi nada não. O cara deu um cacete. Tem que seguir o jogo, né? Mas realmente ali não foi falta não, porque ele foi só na bola. Foi uma entrada forte e tudo, mas, ó, golaço. Lances bonitos, hein, Willis? Viu que escorada boa? Que escorada. Os dois times aí dá para ver. Olha só se essa bola não é tirada por esse zagueiro, hein? Esse lance aí. O zagueirão deu uma resvalada nela na hora. É, mas você viu o giro dele ali? Que bonito, né, do jogador? É, teve muitos lances bons ali, viu? Mais um lance na área. O zagueirão quase que vai dentro do gol. Com esse chute aí, se vai no gol, o goleiro nem mexeu. Um abraço, né, Willis? É um abraço. É um abraço. Olha só a categoria. Você viu a jogada? Aí, ó. Aí o massagista lá. Que legal, né? Isso é um dos ícones, né? Dos times, né, Willis? É, essa turminha aí realmente tem que valorizar eles, porque vai lá trocar a água do goleirão, que a água já esquentou. Que bacana, né? Que bacana. Depois nós vamos procurar esse cidadão, mas nós batemos um papo com ele, né, Paulo? Bateu um papo, é lógico. O Várzea na TV não tem só os atletas, não. Não é o bombom, não, mas nós vamos procurar ele. Ah, com certeza. Não é só o Willis. E tem que ser valorizado. Essa turma aí que trabalha nos bastidores é o que faz a Várzea ficar linda como que é, né? E gosta, né, rapaz? É um senhor que gosta de... Depois eu procurei pra falar com ele, mas já tinha ido embora, mas depois nós vamos... Você sabe o nome dele pra gente mandar um abraço pra ele aqui? Não, nós vamos arrumar o nome dele depois. Nós vamos procurar saber. O pessoal do Geração Forte vai mandar pra gente. Beleza. Jogo difícil, então, né? 2x2 entre Geração Forte e Melk. É engraçado, né, que o Melk tava em cima ali no jogo, quase vencendo essa partida, e deixou empatar no finalzinho. Aí complica, né? Porque quando vai pros pênaltis, aí... Esse jogado aí, esse reclamado de pênalti, eu também achei que... Teve uma carga, né? Teve uma carga, teve empurrãozinho ali com o braçozinho... E com o abraçozinho esquerdo dele, hein? A jogada do Patrick aí, fala comigo, olha que raça. Que isso, passou por três e os três, eu vou te falar uma coisa, viu? Os três tentaram derrubar. Por isso que é importante você, às vezes, seguir na jogada, não esperar o hábito dar o pênalti, né? Você viu lá? Exatamente. Esforço puro, conseguiu apoiar pro colega dele fazer o gol. E se fosse um atacante ali, eu acho que ele cairia. Como é o lateral, acho que ele não tem essa ginga pra cair. Continuou na jogada e deu o gol, né? Foi legal, né? E os goleiros trabalharam muito, hein, Willis? Olha esse gol de falta, Pabllo. Eita, que golaço. Isso é várzea na TV. Lá na gaveta, né, rapaz? Esse daí merece os parabéns à galera aqui. Willis e do Pabllo. Várzea na TV. Esse gol aí, lindo. E a decisão foi pros pênaltis. Vamos ver como é que o pessoal saiu nas batidas? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Aí, ó. Eita, que batida essa daí no travessão. A bola ali foi nele, voltou. Olha a postura ali, Willis. É, bateu no travessão. Aí o Farley, batendo pro Geração Forte. Cantinho, Cantinho. Vicente. No mesmo lado, lá do Farley, né? Batendo firme, né? Ó o João Carlos. Olha aqui, tranquilidade na batida. Ó o Filipão aí, camisa 9. É, o camisa 9, responsabilidade. Goleirão quase que foi na bola, hein, Willis? Quase. Ó o Vitor. Eita, essa daí, nem o Tafarel, na época, lá em 2000, lá em 94, pegava. Ó o Patrick. Esse é o lateral da jogada do gol, ó. Bateu tão bem, não é? Mas foi o gol, né? Nossa, mas essa daí me assustou, deu medo até em ir aqui. Maxwell. Mais um pênalti bem batido, Maxwell. Agora o César. E por último aí, é o Thiagão, que bateu a falta. Aí deu números finais aí. Ou seja, tivemos apenas o primeiro ali que bateu errado. O resto, todos eles, pênaltis muito bem batidos, hein, Willis? E no Vasa, na TV, estão os destaques da Copa Capelinha. Vamos dar uma olhada? Vamos ouvir. Tiago, fez um golaço no tempo normal. O time lutou muito, estava atrás no placar, levou para os pênaltis. Classificado, parabéns. É, graças a Deus. A gente estava sofrendo pressão aí no segundo tempo. O time sentiu, sentiu o gol. Mas Deus me abençoou aí que eu pude fazer o gol de falta e empatar. E crescemos, jogamos de igual para igual. E nos pênaltis, Deus abençoou que finalizamos bem. Bora para as quartas agora. Qual que é o segredo para bater na bola daquele jeito lá? Porque ela foi lá na gaveta. Olha, o segredo aqui, esse camarada que falou comigo, tira muito do goleiro que ele é bem. E graças a Deus tirei mesmo e fui feliz. Valeu, obrigado. Graças a Deus, Deus nos abençoou, né? E pela honra e a glória de Deus, a gente tem que dedicar a Deus, né, cara? Porque é a epidemia que a gente está passando aí. E agradecer, né, o organizador também que fez um grande aí evento, né? E graças a Deus a gente saiu com a vitória aí, pela honra e a glória de Deus. E agradecer a todo mundo aí, né? Vamos bem, né? Criamos a jogada de gols. Infelizmente, não conseguimos concluir em gols. Nosso atacante ali, que é um dos maiores goleadores que a Vazia tem aí. Infelizmente, não estava num dia feliz. E futebol é isso, né, cara? Quem não faz, toma. E o cara foi feliz na falta que teve ali, empatando o jogo. E como você concluiu, né, na disputa de pênalti ali, o time dele foi feliz, né? E saiu com a vitória aí. Você acha que a turma ficou nervosa ali na hora das cobranças de pênalti? O cara, nosso time de cinco, né, um só que errou. Eu acho que a gente estava bem consciente. Ele foi infeliz ali na cobrança ali, né, acertou o travessão. A bola de segurança, né, como se diz, né, bateu no meio do gol alto. Mas infelizmente a bola bateu na trave e voltou, né? E eu ia parabenizar, né, o Adilson pela competição, a organização excelente. Um trabalho que tem sido feito há mais de dez anos aí na Vaz, né? Que todos da região gostam de disputar esse campeonato. É um campeonato muito bem organizado. E parabenizar a equipe de geração aí, sucesso pra eles aí. É, legal. E parabéns pras duas equipes aí que bateram a bola bacana. Ô, Paulo. Parabéns. O brasileiro é metido a bonde bola, né? Metido não. Sabe jogar bola. Nós dois também somos, então... E, ó, você que quer mandar um vídeo aqui pro Vaz na TV, qual que é o telefone, Willis? É só mandar pra gente no 97214935. Tá aparecendo aqui embaixo, aqui, que a gente vai mostrar esses lances bacanas. E nas redes sociais, o YouTube do Vaz na TV? Vaz na TV oficial e no Instagram também, Vaz na TV oficial. Pode seguir a gente lá. Beleza. Agora, mais um recadinho do Leopoldo Siqueira. Oi, Willis. Tô aqui na Escolta Proteção Veicular. Pra dar um recado importante pro pessoal do Vaz na TV. A Escolta Proteção Veicular é a melhor proteção para o seu patrimônio. Sabe por quê? Com planos super acessíveis, você tem a proteção contra a colisão, roubo, furto, alagamento, granizo. E a Escolta tem o que as outras não têm. Por exemplo, além da qualidade altíssima do serviço, a Escolta tem reboque com quilometragem ilimitada. Onde estiver, no seu veículo, a Escolta vai buscar. E a Escolta aqui em BH fica coladinha no Detran. E já chegou também em Rio Manso, Piracema e a cidade de Santa Bárbara. A Escolta vai só crescendo porque é credibilidade no mercado. Faça agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo escolta.org.br. Vem pra Escolta. Você que está acompanhando o programa Várzea na TV, faça um orçamento sem compromisso, mande uma mensagem para o Edu, nosso assistente virtual aqui da Escolta, e mantenha o seu patrimônio protegido. E olha só, Iris, começou a Copa Bola e Batom. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Esse jogo é da Copa Bola e Batom, lá em Raposos, Amigos da Imprensas e Ripas. Ficou em 4x3 o jogo, Iris? Explica isso aí pra gente. Teve uma mágica nesse jogo? Pois é, teve mágica. Aposto que está perdendo 3x0 aí o Amigos da Imprensa, o Ricardo Ruelas e o Alemão fizeram umas mexidas no intervalo ali, rapaz. Acredito que nós empatamos e ainda viramos o jogo aí. Olha só, 3x0, foi pro vestiário, teve uma conversa muito séria lá. Muito séria. E o que resultou em 4x3? Quando a gente fala que o treinador... Tem estrela, né? Não, e ganha jogos, foi provado que ganha mesmo, porque enxerga além do que a gente consegue enxergar, né? Parabéns, parabéns. Tem estrela, viu, Willis? Tem estrela e eu tenho que falar que eu marquei gol nesse jogo, né? Claro. Tá comprovado ali, Willis? Então você não acredita ou não? Não acredito. Você falou, acredito. Vazer na TV, tudo é possível. E teve 12 equipes participantes dessa Copa, bola e batom, Pablo. E é, olha só, vamos lá pro nome das equipes? Amigos do Coimbra, Rio Negro, Chivas, Horizonte, IUS, Biriteiros, Unidos pela Pelota, bacana, hein? Cruzeiro, Cate, Amigos da Imprensa, Pompel, Ripas, Prodisc, organização, fica em nome do Alexandre Magno. Isso aí, parabéns a todas essas equipes aí e os personagens lá do jogo falaram com Vazer na TV. Primeira rodada da Copa Bola e Batom 2021, diretamente de Raposos. Falar com a artilheira aqui, se apresenta aí pra moçada quantos gols? Fiz três gols hoje, graças a Deus, né? Mas é, o empenho da equipe foi ótimo, porque nos 90 minutos eu tive total certeza que a gente não ia sair com a derrota, porque nosso time ficou a maioria do jogo com a bola nos pés. O que aconteceu foi alguns erros individuais, assim, mas coletivo, tudo nosso. E é isso aí, graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória. Ah, o campeonato deu pra ver, foi bastante organizado, entendeu? Gostaria de parabenizar aí a produção do evento. Foi um jogo bom, né? Os dois times jogaram pra cima, né? Nós chegamos 3x0 no placar, mas o time deles conseguiu alcançar, mas agora é seguir a cabeça pra frente, esperar os outros jogos. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Amigos da Imprensa, né? Receber o convite do Willis, e é uma grata satisfação poder estar ajudando e colaborando. E hoje foi superação, né? Perdendo o jogo de 3x0, a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo, aliás, um ótimo segundo tempo, e ele vai ter o placar. Eu acho que o jogo de hoje serve de lição, viu? Parabéns pra todo mundo. Tá satisfeito com a estreia? Muito, muito satisfeito com a estreia, muito satisfeito com o grupo. E agora é seguir, né? Trilhar esse caminho que a gente começou aí com o pé direito, pra ver se a gente consegue a classificação com muita humildade. E aquele beijo, aquele abraço especial vai pra quem? Todo mundo aqui que estreou teve direito, então? Então já que eu tenho direito, vai pra minha mãe, a dona Vera, lá em Santa Luzinha. Um abraço pra minha mãe, viu? Um beijo no coração. Vamos mandar um abraço aqui para o prefeito de Franciscópolis, assiste a gente lá, Nem dos Santos, o ex-vereador Antônio de Oliveira e o Carlinhos Motoka. Um abraço pra todos. Um abraço. E agora a gente vai com a parceria com a Minas 10 Esporte Clube. Agora com você, Pablo. Show de bola, Willis, a galerinha que nos acompanha aí no Vazer na TV, a iniciação e a categoria de base. Hoje nós vamos apresentar um programa diferente da molecada, Willis. A gente vai mandar um recado pra todos, informando que, infelizmente, em função de todo esse problema aí da pandemia, esses agravamentos, essa onda roxa que começou em Belo Horizonte, pra preservar com a vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, a gente tem, nós paralisamos o nosso, as nossas participações nos campos, né, nesses jogos que têm acontecido aí nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, março e etc. Então nós paralisamos durante um período. Mas, ó, galera, a Minas 10, ela não acabou. A Minas 10, ela paralisou as suas atividades durante um período até que tudo normalize. Então, se cuide, você papai, você mamãe, você atleta, você garoto, se cuide, porque em breve estaremos de volta com a Minas 10 Esporte Clube, com tudo que há de melhor na categoria de base e a iniciação. Esse é o recado pra molecada, Willis. Legal demais e, sem dúvida, teremos golaços da Mininadas aí daqui pra frente. Com certeza. Agora vamos mostrar a justa homenagem ao projeto Voo de Águia. Várzea, esse é no campo do Nova Pampulha, Pablo, em Vespasiano, é o professor Reginaldo Marques Lopes, é que organiza essa garotada lá. Que legal, né? Várzea na TV. Esse campo aí é o campo da Várzea mesmo, hein? Isso é o Várzea Raiz, Willis. E dois anos, né? Tem que parabenizar que são dois anos de muita luta lá, tirando a garotada das drogas, das ruas. Que projeto bacana. É lindo ver isso, né? Isso enche os olhos nossos aqui. Isso é Várzea na TV, né, Willis? É, e o Alessandro do Depósito sempre ajuda eles, então é importante a gente chamar esses empresários da região também pra dar uma força pra essa turma, porque as dificuldades são grandes, né? De fazer esse tipo de trabalho nas comunidades. E você viu uns garotos ali com habilidade, hein, Willis? Com habilidade. Tem muitos jogadores bons ali, sim. Eles fizeram até um bolinho de aniversário lá. A Valdenice, a Sara e a Sabrina trabalharam lá pra alegria da garotada. Parabéns, Valdenice, Sara e Sabrina, né? É, que legal, né? Agora aí, esse jogo aí é sub-15. Jogaram a bolinha, que a criançada gosta. Teve um distanciamento bacana, teve álcool em gel lá, não teve aglomeração. Então, isso a gente tem que lembrar, porque o momento é super complicado, mas a galera gosta de bater bola. Parabéns, voo de águia, dois anos de um projeto fantástico, né? É, e o projeto ensina a criançada ali a se posicionar dentro de campo, além de cobrar na questão de ter que estar estudando, ter que ser obediente em casa. Então, ele é bem, o professor Reginaldo é bem, pega firme nessa questão lá. Isso também é importante a gente falar, né? E, Willis, quase sai um golaço ali de meia bicicleta, hein? Você viu que lance bonito? É, a garotada mostrou que é bom de bola. E aí, a gente está mostrando as imagens aí no campo do Nova Pampulha, em Vespasiano. E outra conquista também do Reginaldo foi esse campo, porque ali era um pasto, era um lugar que o pessoal usava, era droga ali, e ele conseguiu que a prefeitura fosse lá e abrisse lá para você vir e fizesse um campo lá. Ô, Willis, agora eu te pergunto, é bom demais jogar num campo desse de terrão, né, Willis? É bom, é bom, isso aí é o futebol raiz, né? É muito bom jogar no campo de terra. E olha, o pênalti lá, bem batido, hein? Bem batido. Que categoria é essa batida de pênalti? Parabéns a todos. E, ô Pablo, teve até bolo. Vamos ver para quem foi o primeiro pedaço? Quero ver, vamos lá. E olha que legal, nesse aniversário, além de termos um bolo muito bacana, ainda é personalizado. Parabéns a você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Eu vou entregar aqui para quem está dentro do primeiro dia. Eu, o João Paulo, o João Paulo vai ser o aluno privilegiado. O aluno que está aqui comigo desde o dia que é o Cielo, nunca faltou, nunca me deixou na mão. Parabéns ao voo de águia. Vamos apresentar agora o projeto, os participantes desse projeto. Vamos lá? Vamos lá. Festa no aniversário do projeto voo de águia aqui no campo do Nova Pampulha, em Vespasiano. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade que Deus me deu de estar na frente desse projeto, né? Um projeto que surgiu há dois anos atrás, né? Hoje a gente está fazendo até o aniversário aqui hoje. Eu creio que lá na frente muitos vão ver o futuro de muitos alunos aqui que às vezes não tinham esperança de ser ninguém na vida, né? De se tornar um ser humano direito na vida. Então, eu quero aqui agradecer as mães que têm me apoiado, né? Agradecer muitas pessoas do bairro que têm confiado no meu trabalho, né? Olha, eu trabalho aqui com criança de 7 anos a 17 anos, né? Eu treino na terça de manhã de 7 a 10 anos, às 14 horas eu treino de 11 anos a 17 anos. Às terças e às quinta-feira. Qual que são os critérios? Aqui, eu trabalho dessa forma. A criança, ela vem, né? Fazer parte do nosso projeto. A criança tem que estar estudando. A criança tem que ir bem na escola. A criança tem que estar bem dentro de casa com os pais. Porque não adianta estar só vindo aqui e jogar. Mas dentro de casa, ele não respeita os pais. Na escola, não vai bem. Então, não adianta. O meu trabalho é isso aí, junto com as três partes. Aninha e Ellen. As meninas também dão cartas dentro de campo. Parabéns. Obrigada. Como é que foi o jogo hoje, Ellen? Foi meio difícil, né? Mas saímos bem, eu acho, também, né? Muito união também que teve no time. A gente compartilhou bastante coisa ali. Que legal, né? Porque lugar de mulher pode ser dentro de campo também. Hum, claro. Mulher tem que ter a liberdade de tudo, né? Jogar com o homem, independente do sexo da pessoa. O homem é a mulher. E o pessoal apoia aí? Os garotos apoiam dentro de campo? É tudo bacana? Muito. Não tem muito preconceito aqui, não. Então, o pessoal apoia, né? Exatamente. O bom daqui, porque não tem preconceito real com o menino. Ai, menina, não vou deixar de jogar, não vou tocar. Mas aqui é tudo união mesmo. E vocês mostraram ali que sabe jogar. Parabéns, né? Muito obrigada. Isso que é bom exemplo. Agora, mais um recadinho do Leopoldo Siqueira. Há mais de 20 anos, a Elevadores Milênio presta serviço de manutenção multimarcas em elevadores, esteiras, plataformas, escadas rolantes. E eu estou aqui com o Marcelo Aguiar, que é presidente da Milênio, e vai dizer o que mais a Milênio faz. Então, Leopoldo, falou em manutenção multimarcas e modernização de elevadores, tem que ser com a equipe especializada da Milênio Elevadores. Possuímos plantão de atendimento 24 horas, amplo estoque de reposição de peças originais, e além de contar com a melhor equipe especializada do mercado. Então, você tem de fazer o seu orçamento com a Milênio, pelo 2526-6363. E tem também o site, né, Marcelo? Isso mesmo, www.elevadoresmilênio.com. Então, Milênio Elevadores, soluções inovadoras que movem a vida. Ô, Pablo, você lembra daquele ato que foi agredido lá em Contágio, o Tarcísio? Sim, eu lembro do caso dele. Ele tomou um suco no rosto, né? Mas é um jogador meio nervosinho lá, acabou agredindo ele. E a gente, através da parceria com o Altero Esporte, e a simples implantes, a gente está conseguindo o tratamento para ele. Vamos ver o recadinho do Leopoldo Esqueira? Ei, Vaza na TV, estou aqui na unidade do Planalto, da clínica simples implantes, que abraçou a causa do seu Tarcísio Santos. Você se recorda, o árbitro que foi covardemente agredido numa partida de futebol, Amador em Contágio. A imagem é forte, ele perdeu vários dentes. Mas a simples implantes, após o apelo do Vaza na TV, abraçou essa causa e com muita solidariedade e profissionalismo, está cuidando do seu Tarcísio. E a gente vai acompanhar para ver mais um capítulo da recuperação. Eu gostei, gostei do tratamento. O tratamento, por enquanto, não deu nada de errar. Está dando tudo certo, tudo positivo. A gente está usando máscara aqui, bonitinho, distanciamento. Porém, eu vou pedir com todo o distanciamento para o senhor mostrar. Já tem um sorrisão aí diferente ou não? Sim, sim, sim. Está morrer? Mudou bastante. Aí, garoto. Já está... Mudou a pinafria, estava tudo quebrado, né? Agora já está com um sorriso melhor. Já está podendo mastigar aquele torrezo? Já, já. Já está na ativa, apitando jogos? Estou, estou, sim, senhor. De vez em quando aparece alguns, tem vezes que eu passo em branco também. A simples é nota mil? É nota mil. O cirurgião Carlos Maia vai nos explicar o procedimento com o seu Tarcísio. Bom, o Tarcísio perdeu alguns elementos, né? Após o ocorrido e o que a gente fez foi... A indicação era a exodontia desses elementos, fizemos a exodontia, né? E reabilitamos com próteses provisórias removíveis. E agora a gente tem que aguardar a cicatrização óssea para a gente conseguir alinhar qual vai ser a fase definitiva dele. E o senhor Tarcísio está feliz? É, estou feliz porque estou conseguindo mastigar, comendo costelão, comendo aquele torrezo não gostoso, entendeu? E aquele tropeiro. Assim como o senhor Tarcísio, você também pode ter de volta a sua mastigação e a autoestima. Procure a Simples Implantes, que faz todo tipo de tratamento odontológico com o orçamento que cabe no seu bolso. Portanto, volte a sorrir com a Simples Implantes. Show de bola! E assim a gente encerra esse sábado com uma notícia maravilhosa dessa, né? Show de bola! Vamos lá! Pega a bola, Willis! Um abraço!